Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Os biocombustíveis são combustíveis de origem biológica, eles são fabricados a partir de vegetais, tais como milho, soja, cana-de-açúcar, mamona, canola, babassu, dentre outros. Os biocombustíveis podem ser usados em veículos integralmente ou misturados com combustíveis fósseis. A vantagem do uso dos biocombustíveis é a redução significativa da emissão de gases poluentes, além de ser uma fonte de energia renovável, ao contrário dos combustíveis fósseis. Para falar sobre os biocombustíveis, eu recebo o coordenador-geral de tecnologias setoriais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Adriano Duarte Filho. Olá, Adriano, bem-vindo. Olá, como é que vai? Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Também está conosco a pesquisadora da Embrapa Agroenergia, Silvia Belém. Olá, Silvia, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre os biocombustíveis. Uma alternativa para agredir menos o meio ambiente. Essa é a proposta dos biocombustíveis, produzidos com produtos agrícolas, como soja, cana-de-açúcar, grãos, capins e plantas. O Brasil é o pioneiro mundial no uso dos biocombustíveis e tem grande potência para a fabricação, por causa do solo e das grandes alternativas de matérias-primas encontradas na natureza. Os principais biocombustíveis são o biodiesel, o bioetanol e o biogás. Mas para se chegar ao produto final, é preciso muita pesquisa. E isso faz parte de um trabalho desenvolvido pela Embrapa. Esta pesquisadora mostra como é feito o processo de transformação. O primeiro passo é a produção da matéria-prima. A matéria-prima é seca e moída. Depois ela passa por uma etapa de pré-tratamento, que é o fracionamento dos principais componentes da biomassa. A biomassa tem três componentes principais. Lignina, celulose e hemicelulose. Celulose e hemicelulose podem ser utilizadas para a produção de etanol. Lignina é um excelente componente para a geração de energia. Os biocombustíveis são usados para abastecer carros, caminhões, tratores e algumas máquinas. A grande vantagem desse tipo de combustível é que o material é renovável, ou seja, pode ser usado novamente. O CO2 que é liberado por ela é totalmente consumido para o crescimento da planta. Então existe um ciclo que é favorável ambientalmente. No caso do uso de combustíveis fósseis não existe. Só existe o acúmulo de gases que causam efeito estufa e outras poluições no ambiente. Alguns biocombustíveis, como o etanol, o álcool e o biodiesel, já estão à venda nos postos de combustíveis. É uma opção para os motoristas que têm a consciência ambiental e querem reduzir o número de poluentes para o planeta. Você faz a cidade ficar mais verde, né? Por aí. O que vem a preservar o meio ambiente é muito bom para a gente. É, mas o custo desse tipo de combustível não é baixo. Ele está acima do valor de mercado por causa da matéria-prima. A ideia é que ele seja o combustível do futuro, com uma maior distribuição em todo o país. Por isso as pesquisas estão sendo intensificadas. Se tiver que adicionar muito agrotóxico, se tiver que adicionar muitos nutrientes, fertilizantes, isso pode encarecer o produto final, o etanol. Então o estudo vem desde a produção no campo, para biomassas alternativas, até todo o processo de desconstrução da biomassa para chegar no etanol. Adriano, como é que os biocombustíveis surgiram no mundo? Bom, os biocombustíveis fazem parte da história do homem. A gente pode dizer que a lenha, na realidade, foi o primeiro biocombustível efetivamente usado pela humanidade. Isso até os dias de hoje, basicamente, muita gente ainda usa lenha. O fato curioso é que antes da era do petróleo, o pessoal se usava óleo de baleia, óleo de gordura de baleia, para iluminação pública nas cidades, principalmente nos Estados Unidos. Então é uma coisa que vem nos acompanhando ao longo dos séculos, né? Agora, Silvia, os biocombustíveis, eles podem ser feitos a partir de diversas matérias, não é? Isso, a gente pode partir de várias espécies vegetais, passar por um processo de produção, né? Que seria um processo industrial e chegar a um biocombustível, como é o caso do álcool, né? Que é o etanol, que a gente já usa há bastante tempo. O biodiesel, que também já está sendo bem introduzido na cadeia de biocombustíveis no mundo e principalmente aqui no Brasil, então ele pode vir de várias fontes vegetais. E o que diferencia o biodiesel, o etanol, é a matéria da qual eles são feitos, esses biocombustíveis? Bom, o etanol é a molécula de álcool, né? O biodiesel é uma mistura de... é um triglicerídeo. Então, o etanol, ele parte... o mundo, a gente faz o processo de produção de etanol a partir do processo de fermentação. Então, você parte de um açúcar, em alguns casos de um amido, que você vai transformar em açúcar e aí a fermentação vai ocorrer através da levedura, que vai transformar em etanol, que é a molécula do álcool. O biodiesel, ele vem de uma fonte oleaginosa. Por isso, a gente faz biodiesel de soja, de canola, de mamona, de pinhão manso, de gorduras animais. Então, assim, o biodiesel, ele vem de uma outra fonte, que seriam as oleaginosas, tanto vegetal como animal. O problema do uso do biocombustível, você tem duas estratégias que você pode, na realidade, fazer. Você ajusta o veículo automóvel ao combustível que você tem, ou você ajusta o combustível ao veículo, à frota que você tem. Como a gente usa, basicamente, nas frotas gasolina e diesel, se parte para desenvolver tanto o biodiesel como o etanol, de forma que são produtos que têm características similares a gasolina ou ao diesel usado, ou podem ser misturados aos combustíveis de petróleo. Então, a estratégia, o desenvolvimento dos biocombustíveis foi, na realidade, orientado para ter algo similar ao que já se praticava, que eram os combustíveis, basicamente, de origem fóssil. E essa mistura, por que ele é benéfica? Por que misturar um biocombustível com um combustível fóssil? Olha, você tem várias abordagens desse tipo de problema. A primeira abordagem é que se você, com o combustível, o biocombustível é produzido, na realidade, na sua terra, produzido na sua agricultura ou pelos seus resíduos animais. Então, você substitui um combustível fóssil por parte do biocombustível. Então, você está, a gente se recorda, o Brasil foi, há muitos anos, dependente da importação de petróleo. Muitos países o são. Existe uma dependência geopolítica de um recurso fundamental de origem externa. Quando você produz em casa, você produz no seu próprio país aquele combustível, você substitui parte de uma importação, você tem mais segurança energética. Essa é a vantagem do ponto de vista macroeconômico. Você pode ter vantagens também do ponto de vista ambiental. Os combustíveis, os biocombustíveis, eles, de uma certa forma, se apropriam do carbono para o seu desenvolvimento, o carbono na atmosfera. Então, ao contrário dos combustíveis fósseis, eles têm menos emissões, vamos dizer, de CO2, do gás carbônico, que pode causar problemas climáticos. Então, do ponto de vista ambiental, eles são menos emissores em termos de ciclo de carbono. Do ponto de vista econômico, mais de microeconomia, os biocombustíveis podem, na realidade, gerar mais empregos no país. Então, você, ao invés de se importar alguma coisa, você gera, produz em casa, você gera mais empregos no campo, ou mais empregos na indústria. Então, você tem uma série de abordagens que levam, vamos dizer, a ser interessante, vamos dizer, essa proposta. Silvia, o que é biomassa e qual é a ligação da biomassa com os biocombustíveis? Biomassa é toda massa que vem de origem biológica, né? Então, por exemplo, você tem uma árvore, você está tendo uma biomassa. A relação da biomassa com os biocombustíveis é que, a partir de uma determinada biomassa, você pode gerar um biocombustível. Por exemplo, a árvore, você pode gerar a lenha. Então, você está gerando um biocombustível. Como eu já falei antes, a cana de açúcar, você gera a biomassa, que seria a cana, a planta cana. E, através de um processo, você vai chegar ao etanol, que seria o biocombustível. E assim vai com todos os processos. E, Silvia, o Adriano destacou essa questão dos benefícios que os biocombustíveis podem trazer para o meio ambiente. É verdade que eles podem contribuir para a diminuição do efeito estufa? Em relação ao meio ambiente, eu acho que uma das grandes vantagens do consumo de biocombustíveis se dá pela diminuição do efeito estufa. Porque, por exemplo, quando você queima um combustível fóssil, você está tirando um carbono, falando assim, mais elementar, que estava depositado lá no subsolo, né? E, depois que você queima, você vai transformar ele em CO2, que vai, imaginando uma queima completa, né? Vai para a atmosfera. Quando você tem um biocombustível, você vai... Eu vou para o lado da cana, que para mim é mais fácil explicar, né? Você vai pegar essa cana, ela vai crescer. E, à medida que ela vai crescendo, ela vai utilizando esse CO2 que está na atmosfera, que é um dos grandes causadores do efeito estufa, e vai agregando esse carbono para o seu crescimento. E, aí, depois, você queima, você volta esse carbono para a atmosfera. Mas, aí, você vai plantar de novo a cana e ele vai consumir de novo esse carbono. Ou seja, quando você queima um biocombustível, quando você utiliza um biocombustível, você diminui sensivelmente o efeito estufa. A gente vai continuar falando sobre isso, mas, antes, vamos para um breve intervalo. E, daqui a pouco, estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Até já! Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre os biocombustíveis. Participam do Programa Coordenador-Geral de Tecnologias Setoriais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Adriano Duarte Filho. E a pesquisadora da Embrapa, Agroenergia, Silvia Belém. Adriano, como é que está a produção de biocombustíveis aqui no Brasil? O Brasil é reconhecido como um dos líderes mundiais na produção de biocombustíveis e no seu uso. Na área de etanol, a gente é o segundo maior produtor mundial e tem a maior frota de veículos, vamos dizer, a etanol no mundo. Essa situação que é cotidiana para a gente, há quase 30 anos com o programa de etanol, que você vai numa bomba, coloca etanol no carro e sai andando, isso não existe no resto do mundo. Isso é uma coisa muito específica que a gente desenvolveu no Brasil e aprendeu a conviver com ela. Na área de biodiesel, o Brasil também tem 5% do seu diesel consumido como biodiesel. E é um programa novo, mas a gente já está produzindo 2,6 bilhões de litros, enquanto com o etanol estamos na faixa de 23 bilhões de litros por ano. Silvia, você acredita que o surgimento também dos biocombustíveis fez com que muitos consumidores tivessem um pouco mais de consciência ambiental? Sim, eu acredito que a partir do momento que você tem o direito de escolha, de ter uma qualidade de vida melhor e se você não vai ter que pagar muito mais por ela, muitas pessoas optam por essa qualidade de vida que seria o caso de abastecer o seu carro com combustível, um biocombustível no caso, que vai melhorar o dia a dia da cidade. Você vê cidades grandes metrópoles que têm quantidade de partículas no meio ambiente, uma quantidade de gases muito elevado na atmosfera devido à grande utilização de automóveis. Então, assim, se você pode minimizar um pouco esses efeitos e você não vai pagar tão caro, porque também tem a parte econômica, eu acho que sim, boa parte da população, grande parte, às vezes opta por abastecer o seu veículo com um combustível que é menos danoso ao meio ambiente. E Adriano, o governo tem investido na produção desses biocombustíveis? Sim. Através do Ministério da Ciência e Tecnologia, que cuida basicamente da área de pesquisa e a promoção da inovação, existem vários investimentos ao longo dos anos que estão sendo feitos. A área de trabalho, na realidade do Ministério, envolve toda a cadeia produtiva, desde a produção de matéria-prima, os processos industriais, até o uso em veículos. Para destacar os mais importantes, eu salientaria a criação de um centro de pesquisas, CTBE, unicamente voltado à pesquisa do etanol, que foi desenvolvido nos últimos quatro anos com investimentos de mais de 100 milhões de reais. E um edital promovendo a inovação, processos de gerações mais avançadas em termos de produção de biocombustíveis, uma parceria da FINEP com o BNDES, no valor de um bilhão de reais, que está atualmente em julgamento para ser implementado. E Silvia, a Embrapa também tem investido nessas pesquisas com relação aos biocombustíveis, não é? É. A gente faz a parte de pesquisa, completando aqui o que o Adriano falou. A gente está ligado ao Ministério da Agricultura, né? Mas a Embrapa, inclusive a unidade que eu trabalho com a Embrapa Agroenergia, ela foi criada em 2006 numa ação inicialmente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o Ministério da Agricultura, né? E aí, num momento lá, eles decidiram que a Embrapa Agroenergia seria vinculada ao Ministério da Agricultura, né? E logo depois veio a criação do CTBE e a gente faz, da Embrapa, como é um centro de pesquisa, a gente faz a parte de pesquisa, né? Nossas pesquisas são voltadas nesse centro basicamente para a produção, para a parte de processo da produção de biocombustíveis. A gente tem todo o apoio da Embrapa, essa Embrapa que a maioria das pessoas já conhece, que é a produção de biomassa, que é a Embrapa Agricultura, que dá apoio para esse centro novo, assim, relativamente novo, comparado com a Embrapa, que agora vai fazer 39 anos, relativamente novo, dá todo o apoio da parte de pesquisa para a biomassa e o nosso centro está mais voltado para a parte de processo de biocombustíveis. Ou seja, lá a gente estuda mais a parte realmente ligada à pesquisa de aproveitamento de novos materiais para a produção de biocombustíveis e a gente tem toda uma plataforma de uso de resíduos e coprodutos que vêm tanto da parte de produção de biocombustíveis como de qualquer outro setor industrial para aproveitar esses resíduos e esses coprodutos na produção de biocombustíveis, fazendo com isso que essa produção tenha um menor custo e com isso a gente viabilize mais o consumo do próprio biocombustível. Bom, Silvia, e esse etanol de segunda geração faz parte desse grupo de pesquisas que vocês vêm desenvolvendo? O que seria esse etanol de segunda geração? Bom, é isso, justamente. Esse etanol de segunda geração, ele está bem dentro do grupo do aproveitamento dos resíduos, né? A gente está pesquisando, não só a Embrapa, como o próprio CTB, como o Adriano já falou aí, que é um centro lá de São Paulo, que a gente tem pesquisas voltadas para a produção de etanol de segunda geração, também conhecido como etanol líquido no celulógico, que é o etanol que parte não do açúcar, como é o caso do etanol de primeira geração, que é o etanol da cana de açúcar, como é o etanol do milho, que é o mais produzido nos Estados Unidos, que parte do amido, mas aí por um processo relativamente simples, você chega ao açúcar, a gente está pesquisando, o Brasil está correndo atrás disso, o mundo está correndo atrás disso, e a Embrapa, a gente está correndo atrás disso, que seria a produção desse etanol a partir de resíduos lignocelulógicos, que seria a quebra da celulose para a produção desse açúcar e chegar ao etanol. Esses resíduos lignocelulógicos, a gente fala assim, porque seria, quando a gente conseguir chegar, e a gente vai chegar a essa produção de forma economicamente viável, será um grande ganho para a sociedade, para o Brasil, para o mundo, porque você vai poder aproveitar bagaço de cana, palha de milho, sabugo, resíduos florestais, serragem, ou seja, tudo que vem de madeira, que tem nessa composição a celulose, a gente vai poder transformar isso em etanol. Com isso, a gente não vai precisar plantar grandes quantidades para aumentar a produção de etanol. Como área de etanol de segunda geração, eu acho que cabe comentar, a gente está aumentando alguns centros de pesquisas, vamos dizer, mais proeminentes, mais importantes, que o Brasil expõe. Mas acho que cabe, complementando a resposta anterior, citar o esforço do governo no desenvolvimento de recursos humanos. No apoio a universidades, a centros de pesquisa, através de editais, tanto do CNPq, como da FINEP, como da CAPES, a gente está criando, na realidade, uma massa de pesquisadores com capacidade e condições de desenvolver as pesquisas que o Brasil precisa. Recentemente, o programa Brasil Sem Fronteiras está promovendo a ida de pesquisadores brasileiros para se aperfeiçoar no exterior. Então, essa estrutura, na realidade, é que vai dar condições dos institutos ter recursos para poder trabalhar. Agora, a gente falou muito aqui, Adriano, das vantagens dos biocombustíveis, mas alguns pontos são questionados com relação a essa produção. Fala um pouquinho sobre isso. Existe questionamento quanto a, basicamente, relação aos biocombustíveis, em relação à necessidade de uso de área agriculturável, uso de terra, para você poder produzir. Então, naturalmente, isso acaba tendo uma certa competição com a produção de alimentos. E isso causa, vamos dizer, dificuldades, e a gente, no Brasil, ou a produção de biocombustível, de modo geral, é criticada em relação a isso. Naturalmente, no caso de países com grande extensão territorial, como é o caso do Brasil, isso não é um problema muito grande, uma vez que a gente tem a condição de produzir muitos alimentos e produção de combustíveis também. Países com pequena extensão territorial, realmente, isso aí não seria viável. Eu gosto sempre de salientar que essa crítica aos biocombustíveis normalmente provém de países que têm outras tecnologias disponíveis para oferecer para o resto do mundo. Então, existe um problema, eu acho, de fundo comercial também, em muitas dessas críticas. E, Silvia, a Embrapa também está preocupada com essa preservação ambiental, lado a lado, com a produção de biocombustível? Sim, até porque a Embrapa já tem na sua história, né, essa parte de meio ambiente, a gente tem um centro voltado só para a parte de meio ambiente. No nosso caso, da produção de biocombustíveis, todas as pesquisas que a gente vai começar, vai implementar, que vão surgir, elas são todas avaliadas também do ponto de vista ambiental. Por exemplo, grande parte dos nossos esforços estão em pesquisas voltadas para o aproveitamento, para o aproveitamento de resíduos para a produção de biocombustíveis, seja eles utilizando o próprio resíduo do processado de produção de biocombustíveis, ou seja ele vindo de outro setor industrial. Outra preocupação que se tem muito no centro de agroenergia, no centro de agroenergia, é realizar pesquisas onde a gente tem um melhoramento eficiente, uma eficiência melhor dos processos, justamente para maximizar a produção com utilização mínima de matéria-prima. Então, assim, as pesquisas são voltadas não só para chegar ao biocombustível, para chegar no produto final biocombustível, mas que esse biocombustível chegue com a qualidade, com a qualidade tanto do ponto de vista econômico, que hoje em dia, quando você fala de processo e qualquer coisa, o primeiro balanço que se vem, a primeira coisa que as pessoas, isso é economicamente viável, né? Mas também, se é ambientalmente viável, não sei se existe esse termo ambientalmente viável, mas é um ter, mas assim, todas as pesquisas, elas têm toda a parte científica, mas tem toda essa parte, tanto econômica como ambiental, o centro está sempre preocupado com esses fatores. Agora, Adriano, essa produção de biocombustível, infelizmente, não resolve todo o problema, não é? Com relação ao meio ambiente. Não, realmente, o biocombustível é uma excelente solução, mas ele resolve parte do problema, do consumo, na realidade, necessário para abover os veículos e máquinas que a gente tem. Seria impossível você pensar em produzir todo o biocombustível necessário para isso. Mesmo com outras rotas tecnológicas, tipo microalgas, algumas rotas avançadas, isso é, o biodiesel é uma solução parcial do problema, ele ajuda, vamos dizer, a resolver com menor impacto ambiental. E a gente vislumbra no futuro outras tecnologias que serão utilizadas para a utilização de veículos, como o hidrogênio, que o Brasil já tem, programa de pesquisa na área, ou veículos elétricos, que estão começando a aparecer. Mas, então, o problema de matriz energética para uso veicular, ele é bastante complexo e temos um grande trabalho a fazer. Biocombustível ajuda um pedaço a resolver isso aí. Adriano, Silvio, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Tá certo, muito obrigado. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem, voltamos a nos ver em mais um meio ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Tchau.